Mais um Falha Deles está no ar, trazendo pra você os erros dos nossos amigos continuistas. E já vamos começar com uma falha que a amiga Emanuele Pedraci encontrou no filme Não Sou Culpada, de 2017. Bora conferir! Jenny está caminhando e conversando com uma amiga. Enquanto isso, olha só o colar que ela está usando. Reparou? Elas continuam o papo. O ângulo muda aí. Cadê a correntinha que estava no pescoço dela? Sumiu! Opa, apareceu de novo. E não acabou não, ela agradece a amiga, dá um envelope pra ela, as duas se abraçam e... Sumiu de novo! Ah, decide se vai gravar a cena com ou sem o colar, minha filha. Porque assim é falha e nossos telespectadores não perdoam. Não é mesmo, Emanuele? Você garantiu um par de ingressos pra ir ao Cine System. No musical O Rei do Show, lançado em 2017, tem um erro também. O filme que tem erro esse, hein? Quem encontrou dessa vez foi o Paulo Sérgio Gomes, que também garantiu um par de ingressos pra curtir no cineminha por nossa conta. Olha só, tá rolando uma dança romântica entre Filipe e Anne. E observe que a garota tá com a mão no percurso dele. O ângulo muda aí, tcharam! De onde surgiu essa corda na mão dela? Multiplicação de cordas? Tá, sabemos que musical também tem uma licença poética, mas multiplicação das cordas a gente não perdoa não, né? Valeu pela dica, Paulo! O amigo Wesley Garcês encontrou um erro na comédia Twitches, As Bruxinhas Gêmeas 2, lançado em 2007. O erro é esse aqui, ó. As gêmeas Alexandra e Cameron chegam em um jardim pra conversar com uma outra bruxa e um rapaz. O casal começa a conversar entre si e olha a cara de curiosidade das bruxinhas gêmeas. Opa! Não viram nada sobrando aí na cena, não? Não tem problema, a gente mostra pra você. Volta aí, amigo editor! Você percebe que enquanto a bruxa loira fala, aparece na parte superior da tela um pedaço de bull, que, pra quem não sabe, é um microfone, gente! Faltou atenção da produção aí, hein? E sobrou falha pra nós. Sorte é do Wesley, que garantiu um par de ingressos pra conferir um lançamento em tela grande. E pra fechar nossa lista de erros da semana, vamos conferir o deslize que o Jonatas Ribeiro achou na comédia A Noite do Jogo, lançada em 2018. Nessa cena, Max salta dentro do avião, pelo teto, e aponta uma arma para o vilão da história. O vilão arremessa uma faca nele, que acaba deixando a arma cair no chão, perto da mesinha. O vilão vai atacar Max e... Ué? Você não conseguiu ver? Volta aí, amigo editor! Cadê a arma que caiu ali no chão, meu filho? Desapareceu! Sumiu! Ah, e por isso está aqui no Falha! Falha deles! Valeu pela sua participação, Jonatas! Você também vai curtir um Cineminha na Paixa! E se você aí de casa também encontrou alguma falha, como os outros amigos telespectadores que participaram aqui do programa hoje, faz o seguinte, manda pra gente. Se a sua falha aparecer aqui, você vai ao cinema por nossa conta. Anote nosso site, entretendo.com.br e escreva tudo lá pra gente. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho